Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais um quadro testamos voltado para você que gosta de meter o pé no barro. Sim senhor, hoje nós vamos falar sobre um tênis de trilha, um tênis diferente que não é comum da gente encontrar nas lojas do mercado, mais facilmente você vai encontrar pelo site, uma marca que não é uma marca especializada em calçados de trilha, mas que propõe aí um calçado para trilhas enlameadas, casca grossa mesmo, aquela que você precisa de suporte e precisa de aderência para trilha. Eu estou falando do T-Rex Swift X da Adidas, um tênis que tem uma tecnologia de aderência muito interessante e que tem uma outra tecnologia à prova d'água mais interessante ainda, certo? Então se você está afim de conhecer mais um calçado de trilha próprio para você que enfiar o pé no barro. Não saia daí se está começando mais um quadro testamos, hoje com Adidas T-Rex Swift R. Pois bem, meus amigos, esse aqui é o T-Rex, calçado de trilha da Adidas, que se propõe a ser um calçado específico para trilhas enlameadas. Nós vamos mostrar a partir de agora para você aqui na câmera aproximada, na Verb, para você ver os detalhes desse tênis. Um tênis que eu particularmente não conhecia, mas quando eu falei para Adidas que eu estava fazendo uma série de reviews de calçados de trilha, eles enviaram esse tênis para mim. É um tênis muito bem preparado para as passadas irregulares e que lembra demais os calçados da Salomon naquela linha do Speed Cross. Então se você gosta de calçados que tem uma estrutura, aquela armadura para encarar os dias de terreno enlameado, tipo Speed Cross, tipo o próprio Soft Ground que você viu aqui antes de ir em qualquer lugar, mostrar o review aqui no Testamos do Fôlego. Se você gostou desses calçados, esse, o T-Rex, é uma opção muito viável para o seu tipo de corrida. Então vamos lá na Verb, que eu vou mostrar de perto para você. Esse daqui é o T-Rex. Como você pode ver, ele é um calçado bem estruturado. Quando eu falo bem estruturado, quer dizer que ele tem aquela espécie de armadura, especialmente, específica para calçados que vão enfrentar adversidades de terreno. Então, desde já, vamos começar a resolver qual que é o propósito desse tênis. Se você vai correr uma estrada de terra, vou fazer aclives e declives que você não vai enfrentar nenhuma dificuldade em termos de aderência ou de terreno escorregadio. Ou se você vai correr, se você já sabe que o terreno que você vai correr, você permite que você corra 100% do trajeto, esse tênis não é o tênis ideal para o teu objetivo, tá? O tênis ideal para esse tipo de objetivo de corrida, desenvolvimento, desenvoltura na corrida, são calçados mais reduzidos, com menos material, com menos proteção. Esse tipo de calçado, ele serve especificamente para aquele dia de lama, de provas em que você não sabe o terreno que você vai encontrar, que o aclive é muito duro, tem muita pedra, tem muita subida, você precisa explorar todas as partes do calçado, você precisa de um calçado resistente, você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Aí, este calçado se encaixa nesse tipo, nesse universo de tênis e nesse universo de corridas. Então, como também o Speed Cross da Salmon, como também o Soft Ground e também um pouquinho aí o Trabuco da Ace, que também são calçados com estrutura, que te dão aí uma estrutura para encarar essas adversidades. Bom, de perto, na Verb, de cara você já percebe que ele tem uma estrutura que é o que a Adidas chama de Adiprene. Na verdade, essa estrutura é uma estrutura de armadura, é uma moldura em que o calçado é construído. Para que isso serve? Isso serve para dar proteção. Você vai encarar um terreno que tem muita pedra solta, ou então vai dar uma topada num galho, ou então numa árvore caída. Toda essa parte de proteção, você pode ver aqui na frente do calçado, é uma proteção até dupla. Tem um material de couro e aí em cima tem um material de borracha que dão uma durabilidade para o calçado acima da média, muito parecido com o que a Salomon faz na linha Speed Cross. Também tem uma proteção de borracha em cima da proteção de material que imita o couro. Aqui na parte de trás, essa proteção é dupla também, tem um material de couro que vem do arco do pé até a parte de trás e em cima um material plástico, uma borracha plastificada, que é justamente para te dar um suporte contra a forte que seja durável para o calçado e também ajudar no direcionamento de passada. Isso para quem vai encarar terrenos com muitas adversidades, então você precisa ter um direcionamento de passada específico. Esse calçado não te permite muita liberdade na hora de fazer a sua passada, então não é aquele calçado que você começa a pisar de um jeito e termina de outro. Se você começou de um jeito, ele vai terminar desse jeito, porque ele é uma armadura mesmo. E todas essas estruturas que eu mostrei de perto na Verbe, que servem para dar essa estrutura, que formam esse esqueleto onde o calçado é construído, ajudam demais a vencer esse tipo de adversidade. Então se você vai encarar esse tipo de terreno, ou então vai encarar alguns terrenos que tem, vai cruzar por rios, vai cruzar por pedras, terreno molhado, ele serve muito bem. Então é um calçado que você pode molhar, colocar esse calçado dentro da água, sair para depois sair depois para correr, que você vai ver que ele absorve muito pouco a água. Ele tem uma membrana feita de um material produzido pela Gore-Tex. Esse material é um material que está presente em muitas ferramentas do corredor de montanha. Então nos anoraks, ou então nos corta-ventos, você vai ver muito material da Gore-Tex, que é uma empresa especialista em fazer revestimentos à prova d'água e revestimentos à prova de variações climáticas. Esse tênis da Adidas, o T-Rex, ele tem membranas da Gore-Tex dentro, que ajudam a deixar o tênis impermeável. E apesar disso, ele respira bem, o que é algo que eu imaginava que seria diferente. Eu imaginava que fosse um tênis que fosse respirar mal, mas na verdade ele respira bem. A parte da tela em cima é uma tela bem respirável, que a Adidas já tem prática em praticar. E se você olhar dentro do arco do pé, aqui na parte do bocal, você vai ver que todo o acolchoamento, que é um acolchoamento bem espesso, que dá bastante conforto para o tênis nessa parte, ele é um acolchoamento cheio de perfurações que servem justamente para que o tênis respire. Bom, vamos falar agora da parte de baixo. Antes de falar da parte de baixo, eu vou falar um pouquinho sobre a amarração, porque me deixou bastante satisfeito essa amarração. O que eles fazem? Eles usam o mesmo sistema de amarração que o Speed Cross usa, com uma diferença. A fivela que a Adidas utiliza nesse calçado é uma fivela muito mais bacana do que a fivela do Speed Cross, tá gente? Ela tem uma válvula de abrir e fechar para que você puxe ou empurre para fora o cadarço. Esse cadarço é aquele cadarço sintético, que serve justamente para você entrar e sair de terrenos úmidos, e ele não capta a umidade e não fica então mais pesado. A amarração desse tênis é muito competente. Ao mesmo tempo em que eles colocam esse cadarço, colocam uma fivela mais bacana, eles propõem também uma amarração que ela, os pontos de contato do laço com o calçado, se dão nas três listras da Adidas. Eu vou mostrar aqui na verba que é mais fácil de vocês verem. As três listras da Adidas formam pontos de contato entre o cadarço e o calçado, o que faz com que você tenha três pontos de um lado e três pontos de outro para amarrar o seu pé e deixar ele bem preso. Ou seja, a partir do momento que você aprendeu a se virar nesse calçado, colocou seu pé, ele serviu, ele está encaixadinho, ele está no cradle, ele está no berço, e aí você fecha esse cadarço, você tem uma armadura no pé, é impressionante o que esse calçado é capaz de te oferecer em termos de proteção. Por outro lado, todo o calçado que te oferece demais em proteção vai ter um lado negativo, que é o lado da versatilidade, de você conseguir correr com mais liberdade e principalmente de peso, porque todos esses materiais dão um valor agregado de peso e transformam o T-Rex num calçado mais pesado do que o normal. Certo? Vou mostrar a parte de baixo, depois eu falo dos prós e contras e também falo da ficha técnica do calçado. Bom, essa parte de baixo é outro ponto super positivo desse tênis, porque ele trabalha com uma tecnologia muito semelhante à tecnologia counter grip da Salomon e é difícil você encontrar tênis que trabalhem com uma tecnologia assim. Na verdade, há um mês mais ou menos eu estive no PR Day da ASICS e a ASICS está lançando uma nova linha de calçados de trilha e alguns modelos, se não me engano Renegade, não tenho certeza, eu não me lembro muito bem o nome, depois eu lembro e conto para vocês. Tem um calçado novo de trilhas da ASICS que trabalha com uma tecnologia muito semelhante à tecnologia counter grip da Salomon e o T-Rex da Adidas também trabalha. Essa tecnologia na Adidas chama Traction, na verdade é um sistema de tração que você usa sucos bem proeminentes na parte do solado e cravos que são voltados para vários tipos, para vários lados da sua passada. No caso do T-Rex, ele não é voltado nem para cima e nem para baixo, como é o da Salomon, eles são voltados para o lado oblíquo na parte de cima e para o outro lado na parte de baixo. O que a Adidas tenta propor com isso? Ela tenta propor um calçado que espera que você vá ter irregularidades na passada. E quando você faz um aclive ou declive em montanha, normalmente o seu pé entra ou sai, você tem irregularidades do terreno. O calçado raramente vai entrar reto, então normalmente você vai ter um desvio para cá, um desvio para lá e esses grips que essa tecnologia Traction propõe aqui no T-Rex são justamente para segurar e manter o máximo o seu pé dentro da linha de passada regular. É uma tecnologia bacana, é tendência de mercado, várias marcas têm trabalhado, quem começou com isso foi a Salomon, mas é bacana que as outras marcas também estejam propondo o uso fruto de tecnologias semelhantes, até porque é uma tecnologia consagrada e que deu certo. Ok, vamos aos pontos negativos e positivos do Adidas T-Rex Swift R. Primeiro ponto negativo, aí vocês já sabem, quando o tênis não é um calçado versátil para montanha, ele normalmente é um tênis mais duro e mais pesado. O caso do T-Rex não foge a regra, como é essa impressão que eu também tenho do Speed Cross, da Salomon, é a impressão que eu também tenho do Trabuco. São calçados feitos para uma finalidade específica e esse calçado não foge a essa regra. Então o que você tem com o T-Rex? Você tem um calçado mais duro, ele é pouco flexível, ele é pouco maleável, ele não tem um sistema de torção porque o solado é tão rígido que não precisa de um sistema de torção para manter o seu pé no direcionamento. Se você entrar com o calçado no calcanhar numa direção, você vai terminar nessa direção. Por isso que a tecnologia de solado ajuda você a conter essa mobilidade lateral. Mas nós estamos falando de um calçado pesado. Esse tênis aqui tem 349 gramas no masculino e 340 gramas no feminino. 340 gramas no feminino é pesado, gente. Facilmente você percebe isso, quando você pega na mão você já vê que é um tênis pesado. Esse tênis não era para ter menos do que 310, 305 gramas, de jeito nenhum, com o nível de tecnologia agregada e com quantidade de material. Mas 349, 350 gramas é algo assim, no meu entender, acima do que a gente espera de um calçado para corrida. Está certo que o release do produto indica esse tênis também para hiking, para montanhismos. Então ele serve também para corrida, ele não é um tênis especificamente corrida. Ele serve muito mais para o cara que está fazendo hiking, subindo montanhas, do que para o cara que está fazendo um aclive com velocidade. Mas existem várias provas que vão exigir isso do calçado. Como foi, por exemplo, a prova do Half Mission Serra Fina, em que você corre 10% do percurso. Então esse tipo de calçado funciona para esse tipo de prova, mas é um tênis pesado. Então se você está acostumado a correr com abaixo de 300 gramas, você vai sentir. O segundo ponto negativo desse tênis, eu não podia deixar de falar, ele por ter essa tecnologia de impacto mais proeminente no calcanhar, você já percebe ao olhar para ele, vou até mostrar aqui na VIRM, que ele tem um dente aqui. Todo tênis que tem um dente no seu lado, Gustavo vem aqui e fala mal. Mas é porque eu não gosto, gente. Por quê? Porque o dente não foi feito para correr. Pode até servir para caminhada, para o hiking, para você descer ou subir uma montanha caminhando. Agora o dente, ele não serve para quem corre. Esse dente faz com que esse calçado tenha 14 milímetros de drop e se transforme assim no vencedor de todos os tempos em volume de drop. Esse é o tênis com o maior drop que eu já fiz o review dentro do Testamos. 14 milímetros de drop é algo que impossibilita a tua passada se você for um corredor de meio pé. Tá certo que num calçado como esse, você dificilmente vai pegar, vai ter uma pisada entrando com o meio pé. Ele se propõe a ser um calçado de dificuldade, não um calçado de desenvolvimento. Mas mesmo assim, 14 milímetros, gente, é muita coisa. Se esse calçado não tivesse esse dente, fosse um pouquinho mais reto, de repente um pouquinho menos material envolvido no seu lado, a gente teria um calçado aí de até 320 gramas, que serviria facilmente para as duas modalidades sem nenhum ponto negativo. Certo? Vamos aos pontos positivos. O T-Rex Swift R. O primeiro ponto positivo desse tênis é a facilidade que ele tem em não permitir que a água penetre na meia. E essa membrana que ele tem interna e todo o sistema que faz essa linha de suporte dupla, com couro e com borracha, faz com que esse tênis seja praticamente impermeável. Eu lembro de quando eu fui na Maratona da Filadélfia em 2012, eu conversei com o pessoal da Gore-Tex, que é uma empresa super séria, assim, americana e que é muito forte nos Estados Unidos. Inclusive, eles têm parcerias com várias marcas de tênis, não só com a Adidas. Eles têm parcerias com a Salcone, com a Salamon, com várias empresas. Essa empresa, ela facilita o trabalho da empresa de calçado, porque ela coloca ali uma membrana em que a água não passa. Esse sistema funciona demais. E o mais legal dele é que ele permite que o tênis respire. Porque não adianta nada você ter um sistema que a água não passe, mas que também o ar não passe. Você vai chegar uma hora e vai sentir falta da respirabilidade do seu calçado. E não é o caso desse tênis. Esse tênis, ele é a prova d'água, ele não deixa a água penetrar e ele faz com que o seu pé respire. O conforto dele é um conforto intermediário, não é um calçado que vai te dar um conforto absurdo, mas também não é um calçado tão duro quanto a maioria dos calçados da mesma família de tênis, que são feitos especificamente para esses dias de casca grossa. Então, retomando as informações do T-Rex Swift R, 14mm de drop. É um drop que não dá, né? 349 gramas também, acima do que a gente espera. Está venda no mercado por R$ 399. É um preço dentro das linhas de calçados de montanha e de calçados com esse valor agregado de tecnologias e materiais. É um preço acessível e é recomendável. Ok? Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito INSCREVA-SE. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastre o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira, tem um episódio novo do programa, e na sexta-feira, tem um Testamos. Temos toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida, e fica sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você. Certo? Valeu, grande abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho